Pela primeira vez com muita alegria, comida típica, danças juninas e gente bonita, aconteceu o primeiro Arraial da Band de 2024. O evento que reuniu a população para prestigiar essa grande estreia e também o início do São João do município de Pinheiro. O Arraial contou com diversas danças da Baixada Maranhense que trouxeram para o público muita cor, brilho e alegria. Tivemos, recebemos o convite de um ex-integrante da nossa quadrilha, o Igor Mineiro, que é colaborador da TV Band, nos chamou e não podemos negar o convite do Igor. Fizemos presente e fizemos um show aqui na quadrilha Junina, da Sando ao Luar. Infelizmente todos os integrantes não puderam comparecer, mas boa parte vieram e demos um show. Está ótimo o Arraial, estou gostando demais. Logo a chuva embaçou um pouco, mas graças a Deus está tudo ok. A gente já estreou no Arraial da Mira e dançar em casa sempre é muito bom. A gente prepara o nosso espetáculo para o público e nada melhor do que mostrar para o nosso público, na nossa cidade. Eu como visitante, fico lisonjeado de poder estar com ele nesses momentos e participar desse trabalho lindo. Uma noite de muita estreia, diversas danças realizaram sua primeira apresentação de 2024 no Arraial da Band. E a dança Caltrim, Laço de Prata, natural de pé e mirim, não ficou de fora. A dança, que completou seus 19 anos na estrada na última sexta-feira, comemoraram essa data tão especial no município de Pinheiro e contaram um pouco da sua história e da alegria em fazer parte dessa grande família que é a Laço de Prata. A dança Caltrim, Laço de Prata, para mim agora é uma família, tá? Desde 2005 que eu fui para a Perimirim, que eu sou daqui de Pinheiro, mas fui para a Perimirim em 2005 para começar esse projeto que vem se estendendo esses 19 anos. Hoje eu faço parte da comissão da dança, da organização, eu coordeno tudo. Então a gente fica, quando vê o espetáculo depois de pronto, fica muito satisfeito, muito feliz por tudo dar certo. Estreias, danças, diversão. Foi assim que o Arraial da Band se estendeu por toda a noite. Mesmo com a chuva e uma pequena pausa, o evento continuou para a alegria da população. Aqueles que fizeram parte da organização para a realização desse grande evento contam com alegria e satisfação em fazer parte dessa grande equipe. Fico feliz em estar participando. É o primeiro Arraial da Band, valorizando a nossa cultura. São talentos do nosso município e isso prova que nós teremos o maior São João de todos os tempos aqui no município de Pinheiro. A gente observa a organização, o trabalho que foi feito por todos vocês, principalmente o Jean Carlos. O importante é exatamente isso. É focar na nossa cultura e a gente pode observar muitas crianças, muitos jovens, idosos. E as pessoas ouviram o nosso chamado e vieram prestigiar o Arraial da Band. Assim finalizou o primeiro Arraial da Band de 2024, deixando a população com um gostinho de quero mais e esperando pelos Arraiais dos próximos anos. Um grande sucesso, Flávio. A gente preparou essa festa há um mês atrás, com muito carinho, com muita dedicação. Correndo atrás de cada detalhe para que a gente pudesse chegar a esse resultado. Apesar da chuva ter atrapalhado um pouquinho, mas a gente vê aqui que o público não abandonou a gente. As atrações conseguiram se apresentar, mesmo com esse intervalo de tempo. Então, estou muito feliz de ver o nosso resultado hoje acontecendo e o povo feliz por isso. Hoje, no domingo, no afinal, eu quero ver o sol nascer o meu final. Nas flores da hora da boreal. Nas flores da hora da boreal. Nas flores da hora da boreal. Nas flores danah da knew noche. Nas flores da nights o maior tá 운동. Nas flores da Fine September. Nas flores da peanut society. Nas flores da fire